Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, primeiro de abril, mano É muita mentira no ar, muitas coisas loucas Como você sabe, Supercell e o Clash of Clans adoram fazer uma zoeira Já tivemos aí, Rei Goblin, uma porrada de coisa maluca Hoje a gente teve umas zoeiras com Clash Royale Onde uma galera falando aí que o Clash Royale ia acabar Que ia ter uma atualização louca, maluca, esqueleto gigante saindo da tumba Uma doideira E o Clash of Clans não ficou pra trás Rapaziada do Clash of Clans, os desenvolvedores montaram um vídeo de zoeira E colocaram na internet E aí pra vocês que não viram ainda, eu vou colocar aqui na íntegra O vídeo, muito bacana Cara, ficou muito engraçado Eles fizeram uma zoeira, um calendário das beldades do Clash of Clans Das coisas mais gostosas, mais lindas do Clash of Clans Cara, muito engraçado Vocês vão ver o vídeo original aqui Com um áudio original e tudo Então fica ligado que só tem gatinha, mano É nóis Fui, vamos ver esse bagulho Introducing A 2016 Clash of Clans swimsuit calendar A new tool Where you can plan and schedule your clan wars This calendar features all the months July August September October November And even December The 2016 Clash of Clans swimsuit calendar Coming soon Outro Michael